Jesus Cristo Helicóptero a sobrevoar o recinto de oração do santuário e já causa aquela emoção Após seis anos, Francisco faz-se novamente peregrino da paz na cova da Iria Na mais curta deslocação de um papa ao santuário o sumo pontife se aterrou no novo heliporto de Fátima fazendo o trajeto em Papa Móvel até a Capelinha das Aparições que sofreu adaptações dadas as dificuldades de mobilidade do Santo Padre A multidão corre para saudá-lo e do Papa Móvel, Francisco abençoa inúmeras crianças até chegar à Capelinha Diante da imagem de Nossa Senhora instantes de silêncio como costuma fazer em santuários marianos A visita do Papa ao santuário acontece justamente no primeiro sábado do mês dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria Aqui, ele destacou que Maria nunca foi protagonista e sempre partiu apressada ao encontro do outro como precisou aprender em português Apressada Em português se diz apressada me diz Monsenhor Nela Nossa Senhora apressada Ressaltou ainda que a Capelinha é uma bela imagem da igreja acolhedora e sem portas A igreja não tem portas A igreja não tem portas para que todos possam entrar Aqui também podemos insistir que todos podem entrar porque é a casa de uma mãe e uma mãe tem um coração aberto a todos os filhos O Santo Padre presidiu a recitação do terço junto a cerca de 100 pessoas com deficiência e jovens reclusos que pela sua situação não podem participar da JMJ em Lisboa Sempre afetuoso também cumprimentou os que estavam com ele na Capelinha A CIDADE NO BRASIL